Qual foi a primeira vez que vocês ficaram, de verdade? Porque eu vi que o Kevin ficou atrás de você um tempo, até acontecer, de verdade. A festa da minha amiga, não. O aniversário da mãe dele, não. Nossa, passou um veneno. Ele falou que eu fui a mulher mais difícil da vida dele. Aí teve o sítio, que ele me chamou pra ir. Eu tinha acabado de chegar de cacu, ele me chamou, eu falei que não ia, que eu não conhecia ninguém. Ele falou, mas todo mundo te conhece, eu já avisei que eu tava levando você. Falei, uxi! Mas eu nem falei que ia. Ele falou, mas eu falei que tava indo com você, todo mundo. Ele falou, duvido. Por favor, vamos, fui. Chegou lá, todo mundo vinha falar comigo. Ele tinha muitos amigos de comunidade, o povo veio falar de processo mais uma vez, tirar dúvida, não sei o que lá. Eu sei que eu virei o centro das atenções nesse lugar, todo mundo falando comigo. Porque eu vivo no baile. É, dúvidas, consulta processual. E ele ficou com ciúme de um amigo dele lá, que tava falando muito comigo. Falou, fica aí que eu tô saindo fora. Falei, mas como assim? Eu cheguei com você. Aí acabei indo embora com ele, que meu carro tinha ficado no condomínio dele. Ele falou, hoje eu tenho dois shows. Vamos comigo. Eu falei, eu vou. Não, eu falei, não, Kevin, eu tô mal cansada. A gente passou de ir até no sítio e depois vou. Esse é o show de não sei quem, de não sei quem seria. E no sítio ainda não tinha ficado também. Não, fiquei. Mas é do Kevin, né? O Kevin não é nada. O Kevin você não vai. Se é de tal MC, você ia, tal, tal. Eu falei, tá bom, Kevin, eu vou. Eu vou pra casa me trocar. Só que eu não ia. Ele entrou dentro do meu carro. Ele falou, então tá bom, vou me buscar lá na sua casa, porque eu sei que você vai meter o louco. Ah, ele pensou que você ia sumir. Não, mas ela ia. Aí ele dentro do meu carro, eu fui pra minha casa pra me trocar e no caminho ligando pra minha irmã. Pelo amor de Deus, me salva, vamos ali comigo, vamos ali comigo. Vamos na missão. Aí minha irmã, eu tô bebinha aqui. Tu quer que eu vá mesmo, eu vou. Minha irmã tava lá, aqui na Emília Marengo, na cervejaria. Sim. Passei, peguei a minha irmã, levei pra casa e me troquei. E a Avon foi buscar nós. O Jader fala que quando viu eu, minha irmã e a minha amiga entrando na Avon, falou, ixi, mais uma que caiu no conto do moleque. Aí ele disse que quando viu a nossa conversa dentro da Avon, falou, agora o Kevin se lascou, viu? Agora eu fui. Essas aí, né? Essas emocionadinhas que chegam aqui, não. Fomos fazer esse show com ele. Era dois, um caiu, só fez um. Na volta, não, vamos lá pra casa. Não sei o que lá. Falei, não, querido, eu vou pra minha casa. É assim que funciona. Não vou passar a casa, não. A Avon veio e me deixou em casa. Ele, por favor, me dá um beijo. Eu falei, não, não, não. Você postou uma foto, tem uma semana com a menina, falando que você namorava com ela. Eu não gosto de fazer com ninguém o que eu não quero que faça comigo. Já tomou uma no meio. Nossa. Ele, como assim? Eu falei, Kevin, deixa eu te falar, eu sou mulher. E eu não quero fazer com nenhuma mulher o que eu não quero que faça comigo. Tá bom? Desci, ele roubou um selinho meu. Selinho mesmo. E minha irmã, dá um beijinho nele, ele é tão bonitinho que não sei o que lá. Eu digo, dá tu. Dá tu beijo em quem tem namorada. Mas subi. Isso foi num sábado. Na segunda, o Kevin apagou a foto da menina do Instagram e me ligou. Não tenho mais ninguém na minha vida, eu quero ficar com você. Falei, ai, meu Deus, agora eu me lasquei. Como que eu vou fazer isso? Isso era dia 15. E esse coração já tava balançado, já. Não. Não tava ainda, não? Você acredita que não? Isso dia 15. Lá pro dia 20 e poucos, eu fiz um churrasco na minha casa e ele foi. E ele dormiu no sofá. Ele foi com o produtor dele e mandou o produtor ir embora. Vou dormir aqui. Vou dormir aqui. Eu falei, aqui não. Você vai pra sua casa, eu moro com meus filhos e homem não dorme na minha casa, né, Kevin? Nossa, seus amigos não dormem aqui, se precisar, se estiver passando mal. Falei, mas você tá precisando? Eu falei, eu tô. Ele falou, eu tô. Falei, tá bom, Kevin. Você quer dormir aqui? Você vai dormir aqui. Só que eu vou te falar, não vai rolar nada. Fui no quarto do meu filho, acordei ele e falei, vai pra minha cama. O Lourão? Não, o Kaique. O Kaique que foi, mas vai pra cama da mamãe agora. O produtor dele foi embora e deixou ele. Minhas amigas foram embora e ficou só nós. Mas ele, malandro, já foi direto pro meu quarto. Olha que ele abriu a porta, meu filho tá lá, dormindo. Ele voltou e falou, oxe, seu filho tá no seu quarto. Eu falei, errei, eu te avisei. Meu filho dorme comigo. Falei, meu filho dorme comigo toda noite. Eu falei, nossa, meteu louco, hein, caraique, não sei o que lá. Tá bom, vou dormir no sofá, mas fica aqui até eu dormir. Eu falei, ai, que bebezinho. Fiquei lá com ele no sofá. Vem um beijo nele nesse dia. Ele dormiu em 10 minutos, né? O soninho vem rápido, né? Fui pro meu quarto dormindo. Outro dia o produtor buscou, levou ele embora. Começou a pandemia. Ele me mandava mensagem. Vem aqui, Kevin, eu não posso. Minha mãe é asmática. Metendo o louco, eu tinha um medo tão grande porque eu sabia que eu ia me fuder. E eu meti o louco, meti o louco. Começou a pandemia. Eu ia no mercado, aí eu fiz uma caixinha de perguntas de leite condensada, ele com gracinha. Eu fiz outra coisa, ele com gracinha. E tome gracinha. Dia 28 de março. Ele, nossa vida. Já me chamava de vida, tá? Tem um fiote aqui. Nosso filho, moleque, vai estourar. Eu preciso que você veja ele cantando. Nosso filho. Nosso filho. Eu digo, nosso filho? Como assim, Kevin? Mano, ele é novinho. Eu preciso que você veja ele cantando. Falei, Kevin, eu não entendo nada de funk, de música. Não, mas você tem que vir aqui. A pessoa não é uma carência de pandemia. Sem sair de casa. Eu digo, hoje eu me lasco. Peguei meu carro, fui bater no Aruan. Nesse dia, eu saí no outro dia, duas horas da tarde. Aí rolou. É o vídeo que eu postei na internet esses dias. Eu perguntando pra ele, como que eu vou te apresentar pra minha mãe? Ter que tirar essa tatuagem, essa e essa. Ah, você tem dinheiro. Foi aquele dia, o primeiro dia que eu fiquei com ele de verdade, que eu dormi na casa dele. Ele falou, sua mãe vai me amar. Eu falei, vai, vai sim. Ela vai dizer que tudo foi uma maconha com você. É que essa parte eu cortei no meu Instagram. E essa foi a primeira vez, então? Essa foi a primeira vez, dia 28 de março. E quando você apresentou ele pra sua mãe? Ninguém acreditava. E essa primeira vez, você já teve aquela conexão toda? Sim, eu fui embora no outro dia. Já bateu a química? Eu cheguei lá e ele estava tudo gravando, o pessoal, todo mundo. O menino que ele falou que era nosso filho e tal, estava cheio. E eu fui pra... MC, o menino? É, o Biel. Ah, sei. É, o MC Biel. Aí, não o Biel, o Biel Cash. Sei, sei, sei. É, o Biel Cash, que é a música que ele gravou com o Kevin. Conta a trap, não é? É. Vai levantar a bunda na garupa. Sei, sei, sei. Sem conduta, é esse. E eu fui pra sacada, que eles estavam gravando, tinha que ficar com o som fechado. Fui pra sacada conversar com a mãe dele. E a mãe dele, mas e aí? Meu, eu nunca fiquei com ele, ele é meu amigo. Mas por quê? Ele fala tanto de você. Eu falei, não sei, Val, ele é tão novo. Aí ela começou a contar umas histórias dela com o ex-marido dela. Que é amigo dele. Com o marido dela, é. Aí ela contou a história dela com o marido dela, que era mais novo. Que é mais novo que ela. E que deu certo, que isso não importava quando gostava, não sei o que lá. Aí eu acolhi, né? A pessoa já quer estar num erro. Vamos errar direito. Se é perrar, vamos errar direito. Aí a gente já se apega a coisas que ajudam a gente a errar. Quer saber? Aí eu falei, Kevin, eu vou embora. Já tá muito tarde. Nossa, o Kevin expulsou todo mundo. Galera, eu vou dormir, vou tirar um descanso. Tô cansadão. Pra ficar sozinho comigo. Tô cansadão, família, valeu? É, desse jeito. Nossa, você fez aí. Tô cansadão, família, valeu. Eu vou tirar um descanso agora. Falei, então, Antônio. Ele falou, não, que eu quero conversar com você. Ah, só isso. Dentro do quarto, conversar.